E o Alenrio Preto, uma audiência de instrução e julgamento sobre o caso do delegado Guerino Solfaneto foi realizada ontem. Ele foi assassinado no ano passado na cidade. Essa é a etapa final do processo que pode ser submetido ao Tribunal do Júri. Ainda no CDP, o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, Abner Saulo Oliveira Calisto foi repreendido por um agente penitenciário porque estaria provocando tumulto no local. Por esse motivo, o detento teria ameaçado o servidor público. Abner é um dos acusados de envolvimento na morte do delegado Guerino Solfaneto em junho do ano passado e estava se preparando para ir até o fórum, onde participaria de uma audiência sobre o caso. Quando um funcionário do CDP o advertiu para que ele ficasse em silêncio, ele ameaçou esse funcionário dizendo, você sabe com quem você está falando, eu sei onde você mora e você vai ter o mesmo fim que o delegado Guerino. Além de Abner, outros dois homens são acusados pela morte do delegado, Rodrigo Costa e Elias Nascimento. Os três chegarão ao fórum de Rio Preto sob um forte esquema de segurança para participar da audiência de instrução e julgamento à etapa final do processo. Um dos veículos da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, foi colocado de maneira a impedir as imagens dos presos. Mas é possível ver quando os acusados são levados para o interior do prédio. Ao todo oito testemunhas foram ouvidas, cinco de acusação e três de defesa. Os acusados também puderam se manifestar. Havia a princípio uma tentativa de desqualificar o crime, o que provavelmente não deve acontecer. O advogado disse informalmente que queriam desclassificar para homicídio. Eu tenho convicção de que isso não vai acontecer, porque eles roubaram canivete, roubaram a caminhonete, roubaram os documentos, roubaram o dinheiro. Então, não tem a desclassificação nenhuma. Eu tenho certeza que a qualificadora que eu enquadrei os mesmos está correta como latrocínio. O então delegado do DENTER 5, Guerino Solfa Neto, de 43 anos, foi encontrado morto com as mãos amarradas por um fio de celular e marcas de tiros às margens de uma vicinal da rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. O crime chocou a região e mobilizou toda a polícia do Estado. Os bandidos fugiram com a caminhonete da vítima. Abner Calisto foi preso em São Paulo. Rodrigo Costa confessou o crime no Centro de Progressão Penitenciária, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Os dois tinham sido beneficiados na época por uma saidinha temporária. Elias Nascimento foi o último a ser identificado. Ele teria dado apoio aos dois compassas na fuga. Caso sejam condenados por latrocínio ou homicídio, os três podem pegar até 30 anos de prisão. Todas as provas contundentes quanto ao fato em si que ocasionou a morte do doutor Guerino foram relatados ao juiz, ao promotor e ao advogado de defesa, que fizeram algumas perguntas. E está o meu caso, o caso já estava encerrado e agora a justiça decidirá sobre a pena ou a absolvição dos elementos. E olha só, a juíza deu 10 dias de prazo para o Ministério Público e também a defesa dos acusados apresentarem as alegações finais. Depois disso, ela terá 20 dias para dar a sentença. E olha só, a juíza.